Já trocou ideia com o Fênix, que foi muito da hora, né? Eu fiz a multa do Fênix, toda vez que eu encontro ele, ele tá com uma bochilinha do Dota que ele não foi bolado. Mano, que da hora, né? Não, o Fênix é um moleque, ele é um moleque muito high-tech. O Fênix é um high-tech da palhaça. Ele é tecnológico, ele é envolvido. O Dota foi o jogo que eu mais joguei na vida até hoje, mano. Eu perdi minha vida com o Dota, mano. Muito obrigado, cara. Parabéns por dedicar esse seu tempo a um jogo maravilhoso com o Dota. Foda, esses nerds. Ô, que saudade de fazer uma mirandinha off-lane. Que saudade do seu cara de pau? Não jogo mais. Pô, sacanagem, mano. Sacanagem. Tem muito tempo por um lado. Não, não, não. Sacanagem. Tem muito tempo por um lado. Chegar no cara e falar que ele joga Fortnite. O cara joga Fortnite há uns três anos já, man. Isso aí é foda. É foda. Você não tá acompanhando o Google. Não, na moral, eu me sinto pessoalmente ofendido. O cara tá maior do que era no Fortnite hoje sem jogar Fortnite. Fazendo o que o cara curte. Falou a verdade. Eu jogo de tudo agora. É, melhor coisa. Os caras não tão vendo jogo, eu tô procurando. É, exato. Esses dias agora eu terminei Subnáutica. Desbancar o Alonzoca. É isso. Não, não, não. Se você quer desbancar o Alonzoca. É, exatamente. Eu já falei no balé, a minha maior referência que tem é ele. Eu vou desbancar ele algum dia ainda. Eu tô treinando uns ratinhos. Eu falo, mano. Eu peguei meia dúzia de hamsters assim. Aí eu tô treinando neles pra ruir cabo de rede, tá ligado? Vou jogar lá na casa do Alonzoca, assim, ó. Na miúda, na calada da noite. Aí do nada o Alonzoca vai acordar sem internet. Ele vai ver o fiozinho dele, vai ter ruído. A notificação vai pra quem no outro dia? Tadinho. Ai, vai ter que, vamos ter que ver a live do calango. Isso vai acontecer tão frequentemente que vai todo mundo ver minha live nessa bosta. E é isso.